O primeiro gol foi marcado pelo Borges, não, pelo Marcos, depois do cruzamento da direita. E o segundo gol, sim, foi pelo Borges. A gente não viu, mas foi um golaço do Borges. Aí já é o Lima. Aí já é o Lima, que fez 1x0. O Lima fez também 2x0. Esse é o primeiro ainda. Saiu do Gamarra e fez. Agora o segundo gol, bola do Finazzi para o Lima. Chegou na frente da marcação. Quem era o Glauber, né? Glauber. Chegou na frente do Glauber. 2x0. Aí o Palmeiras, no segundo tempo, tentou ir para o ataque. Denis Marques deu uma sorte de silêncio aí, hein? Ele chutou, a bola desviou e fez o gol. Pegou no Gamarra. No Gamarra. E o Marcos, ó? Tá coitado, tá vendido. E aí o Finazzi fez o quarto gol. E na verdade, depois do jogo, o Leão deu uma entrevista muito significativa do que o Palmeiras tem que fazer agora. Presta atenção aí, depois dos 4x0 para o Atlético, o que falou o Emerson Leão. Perder um 4x0, não temos nada a que contestar. Foi essa a realidade. Quanto a Libertadores, nós temos que nos preocupar e nos recuperarmos. E não pensarmos em alguma coisa que possa estar mais longe. Nós temos que estar pensando nas coisas que estão próximas. Quando nós pensarmos assim... Nós temos que estar igualmente...